Olá, pequinhas! Tudo bem com vocês? Nós do Niga Doces! Hoje nós vamos fazer um bolo, tá? Porém eu não vou passar a receita do bolo, que é um bolo normal, né? Bolo de aniversário, bolo de festa, tá? Então nós vamos fazer a receitinha do recheio, tá? E também a cobertura, tá bom? Nós vamos fazer um bolo floresta branca, que delícia, hein? É um bolo branco normal, que a gente faz pra festa de aniversário. Então, nosso bolo pandeló, eu vou colocar os ingredientes da receitinha do bolo e como faz o bolo, que é bem rapidinho. Só são três ingredientes, tá bom? Agora nós vamos fazer o nosso recheio delicioso de chantilly com morango, perfeito? Vamos fazer o recheio e depois a nossa cobertura com raspas de chocolate branco. Hum, que delícia! Esse bolo é pra comemorar a nossa nova bancada da cozinha do Niga Doces. Vou fazer um videozinho mostrando como era, a reforma, como foi colocada a bancada e como ficou, hein, amiguinhos? Várias novidades aí no Niga Doces, tá bom? Então, vamos lá aos ingredientes! T gates, t gates, t gates, t, 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 t. T, 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 Então, gente, esses vão ser os nossos ingredientes, tá bom? Nosso bolinho já está aqui assadinho. Nós vamos usar uma caixinha de morantes, que eu já lavei e piquei. Duas caixinhas de bate-chantilí, né? Creme de leite fresco, que já está gelado há 12 horas, para fazer o chantilí. Nós vamos bater na nossa batedeira, tá bom? Nós vamos misturar e colocar no nosso bolinho, vamos regar e vamos fazer uma cobertura bem bonita, tá bom? Então, vamos lá! Vou colocar o creme de leite na nossa tijerinha. E você, já se inscreveu no canal? Se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amiguinhos, tá? Quero ver todo mundo se inscrevendo lá no nosso Lina Doce. Vamos fazer a nossa bancada nova aí, ó. Esse bolinho para comemorar nosso novo acessório, tá? E vamos ter bastante novidades aí no nosso canalzão, tá bom? Então, vou ligar a batedeira e já volto com vocês, tá bom? Vamos lá! 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 Ó, o chantilly já está no ponto, ó, ponto de pico. Vamos colocar ali na geladeira por enquanto que nós vamos trabalhar com o nosso bolo, tá bom? Então, eu vou tirar isso daqui e já volto para vocês. Então, ó, esse é o nosso bolinho, olha que lindo que ficou, né, amiguinhos? Nós vamos colocar então de volta na nossa bandeja para poder colocar o nosso suco, tá bom? Vamos colocar aqui dentro desse pratinho aqui, tá? Então, vamos colocar na bandejinha, esse aqui nós vamos deixar aqui na nossa bancadinha e nós vamos regar com o nosso suquinho de laranja. Você pode regar também com água de leite de coco, um outro suco que você queira, tá bom? Pode bater um suquinho de morango e regar com um suquinho de morango, tá bom? Então, vamos regando para ficar bem molhadinho esse nosso bolo. E você, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os nossos amiguinhos, com seus amiguinhos, tá? Queremos ver todo mundo aí no nosso canal. E aí, vocês gostaram do nosso novo estúdio, da nossa bancada nova? É isso aí, né? Temos que ir inovando aí para todo mundo cortar do nosso canalzinho, tá bom? Vamos lá, ó, regando bem o seu bolinho, tá? Vai ficar uma delícia. E aí, depois nós vamos misturar o nosso chantilly com o nosso morango e vamos colocar aqui no nosso recheio e colocar um pouco na nossa geladeira, tá bom? Deixei mais uma partezinha para colocar na outra parte do bolinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar o chantilly na geladeira, ok? Para vocês, para a gente poder fazer a misturinha, tá bom? Já volto. Peguei aqui o nosso chantilly já batido, tá? Vamos colocar metade dessa quantidade, eu já dei 400 ml, tá? Então, vamos juntar aqui metade do nosso chantilly e vamos misturar o nosso morango. Não é, Mina, bebê? A Mina está aqui, reclamando com quem vê os videozinhos e não se inscreve no canal. É isso aí, Mina. Pode comer, morder a canelinha deles, né? É isso aí, ó, metade, tá bom? Agora vamos colocar o nosso morango, tá? Uma caixinha picada e vamos mexer, tá bom? É isso aí. Aí nós vamos colocar na nossa misturinha do bolo, ok? Vamos lá, Munguinhos. A Mãe fica brava, gente. Ela quer compartilhar e comer das gostosuras. E vocês, também gostam de compartilhar e comer das gostosuras? Não precisa brigar, depois você vai comendo o bolo, tá bom? É isso aí. Agora eu vou colocar naquela nossa parte já brigadinha. Vamos colocar nosso recheiozinho. Hum, que delícia! Vamos ajeitar na nossa forninha, tá? Não tem problema de ultrapassar. Depois nós vamos colocar e vai fazer a nossa cobertura, tá bom? Hum, eu adoro um bolo com morango. E você, hein? Hum, que delícia! Não é mesmo? Hum, agora nós vamos fazer a molhar a nossa outra parte de cima do bolo pra colocar aqui em cima, tá bom, amiguinho? Vamos tirar isso daqui da... Vamos pegar um pratinho e colocar aqui nessa nossa parte. Aqui nós vamos colocar o nosso suquinho, tá bom? Depois nós vamos colocar na geladeira. Uma horinha, mais ou menos. E depois vamos colocar a nossa cobertura, tá bom? Bem brigadinha essa partezinha. Uma delícia, tá bom? Agora nós vamos colocar em cima dessa parte que a gente já pôs na nossa forma, tá bom? Vamos arrumar bem, arrumadinho aqui, ó. Dá uma apertadinha, tá? Isso, muito bem. Agora nós vamos colocar na nossa geladeira pra ele endurecer um pouquinho ou um pouquinho no freezer pra depois a gente tirar dessa forma na nossa bandeja e decorar, tá bom? Então, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado até aqui e continue com o vídeozinho que tem mais uma parte, hein, amiguinhos? Tchau, tchau. Voltando aos amiguinhos, ó. Nosso bolinho já ficou geladinho, ó. Já soltei ele. Agora vamos colocar o nosso chantilly da cobertura, tá bom? Vamos passar em volta. Depois vamos colocar o chocolate ralado branco, tá? E decorar com morangos. Hum, que delícia! E você, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amiguinhos, passe pra todo mundo que você conhece aí entrar no nosso canal, hein, o Nina Doces. Receitas de bolos, docinhos, sobremesas, pudins, tortas. Que delícia, hein? Uma variedade lá no Nina Doces, hein? Logo logo nós vamos fazer uma receitinha aí do dia das crianças. Vamos fazer a festinha da Nina. A Nina vai fazer dois aninhos. Aí, que delícia! Bastante conteúdo aí pra vocês, hein? Vamos fazer as nossas receitas. Estamos com um projetinho aí. Logo mais a gente canta pra vocês. Aí, novidades aí, novidades no canal, hein, amiguinhos? Quero todo mundo participando lá do canal, hein? Que delícia, ó. Nosso chantillyzinho, tá? Essa não é a marca que eu gosto muito, né? Mas, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando eu comprar, pra gente fazer outras receitinhas com chantilly, a marca é do chantilly que eu gosto, tá? Ela tem sabores de doce de leite, leite de ninho, bem gostoso, hein? Adoro, tá? Mas, não tem problema. Você pode usar a marca que você gostar, tá bom? Mas, eu vou indicar que essa marca é muito boa, tá bom? Logo logo nós vamos fazer comprinhas pro canal. Aí, a gente vai trazer desse chantillyzinho delicioso aí, tá bom? Aí, eu faço um videozinho mostrando pra vocês, tá bom? Espalha bem o seu chantilly. Chantilly. Quem é que gosta de chantilly com café? Ah, é uma delícia tomar um cafezinho com chantilly, hein? Eu adoro. Papai da menina também gosta. Muito bom. Se você não experimentou ainda, experimente. Faça um cafezinho, não muito doce, tá? E coloque uma colherzinha de chantilly, pra você ver que delícia que fica. Fica um cafezinho com creme de chantilly, né? Hum! Já deu vontade daquele cafezinho da tarde com chantilly, não é mesmo? Falha bem, chantilly no seu rolo. Não precisa ser uma coisa uniforme, reta. É um bolo divertido aí, pra comemorar, né? A nossa atualização aí da cozinha. Nosso balcão, que já tá sendo usado nesse vídeo, hein? Olha só. Que delícia, não é mesmo? Eu adoro confeitar bolo de aniversário. Um bolo gostoso aí, pro final do ano. Nós temos uma receita de bolo. Esse mesmo bolo, Floresta Negra. Vou colocar no cardizinho pra vocês aí. Vou colocar no Natal, que a gente fez. Ficou precioso, porque... Vou colocar pra vocês aí, relembrarem aí, meu cardizinho, tá bom? Aí, ó. Tampando todas as imperfeições. Tá? Mas deixando um bolo divertido, tá bom? Vamos jogar o chocolate granulado. Granulado não, ralado, tá? Chocolate branco ralado. Vou dar uma viradinha aqui, pra ver como é que tá. Tá? Nós vamos virar aqui, pra ver, ó. Decioso e lindo, não é mesmo? Vou colocar mais um pouco de chantilly aqui em cima, que eu adoro um bolo com chantilly. Se você não gosta de chantilly, você pode fazer um creme com leite condensado, que também é bom, um glacê, um marshmallow. Tá? Mas o Floresta Negra, né? É um chantilly mais bem, não é mesmo? Hum? Bom, que delicioso, né? Agora nós vamos colocar os nossos enfeites, que é o nosso chocolate, que já tá aqui no nosso potinho aqui na lateral. Tá? Tá? Vou colocar também nossos morangos, que estão aqui. Bom, vou pegar o meu chocolate, ó. Abastando por cima, nós vamos apelar aqui também, né? Vamos jogar aqui, mas eu vou apelar em cima, tá? Tá bem fixadinho. Vamos virar aqui. Olha a sujeira, viu? Por isso que eu coloquei um paninho aqui embaixo. Agora vamos pegar os nossos morangos. Olha que morango lindo, né? Vamos colocar aqui, ó. Olha o meu. Vamos fazer um desenho, tá? Olha o meu. Ih, olha que lindo que ficou, hein? Eu adorei. O bolo floresta branca, delicioso. Quando a gente partir, a gente volta pra mostrar pra vocês, hein? Então, por enquanto é só. Se inscreva no canal, ative o sininho. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tirar esse pano aqui, ó. Olha que lindo que ficou, não é mesmo? Isso aí. E por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau.